Você pediu e a independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com prensa de 2015. Acredite! A partir de R$ 39,990. Isso mesmo! A partir de R$ 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia e fazer um test drive no novo Aircross. Só na independência Citroën. Ih, a patroa tá ligando. Ainda bem que você tem suas bolas. Ô Marcelo. Tá com medinho. Atende logo. E ó, fala que tá no bar com os amigos. Será? Mas eu vou levar bronca. Você é um homem ou um pastel de palmito? Pastel de palmito. Atende. Alô? Tô no bar com a galera. Não tem problema? Pensar como homem não é perfeito, mas é isso que nos torna incríveis. Você é o cara, você é o Kaiser. Se beber, não dirija. É muita emoção. Vem aí a sexta meia maratona Tribuna Ribeirão. Dia 28 de agosto, em frente à faculdade Ayanguera. Provas de 21, 10 e 5 quilômetros. Inscrições abertas. Tribunarribeirão.com.br O novo shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. A Vila Contabilidade está pronta para cuidar da sua empresa. Nossos profissionais são treinados e capacitados para oferecer excelência e qualidade nas áreas contábil, fiscal, legalização de empresas e recursos humanos. As constantes mudanças e criação de novos impostos preocupam os empresários. A Vila Contabilidade está atenta a estas mudanças para proteger você e sua empresa. Venha nos conhecer. Estamos prontos para atendê-lo. Amador Bueno 1390. Telefone 3514-8110. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade. Completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Pra finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem pra Coxilha. Coxilhadospampas.com.br 16 3629 6017 Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa. Saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão. Um marco na saúde de todos nós. No novo shopping tem diversão. Parque, boliche, cinema e muito mais lazer pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. A você amigão do esporte, a você fã do futebol, boa noite, boa tarde. Um grande abraço a você. Boa tarde pra quem está no Facebook ao vivo. Boa noite pra você que nos assiste diariamente pelo canal 9 TV RP Ribeirão Preto, TV Franca Canal 23. Todos os dias estamos ao vivo pelo Facebook, onde você também participa pelo programa com a gente aí. Tá legal? Muito bem. Botafogo joga hoje contra o Guaratinguetá. Olha, partida importante pro Botafogo. Não porque o adversário assuste. Mas é aquela partida que todo mundo fica com a pulga atrás da orelha. Afinal de contas, o Guará ainda não venceu ninguém nesse campeonato brasileiro da Série C. Botafogo tem fama de reabilitar os mortos durante o campeonato. Mas isso não vai acontecer, não. No comercial, poucos dias. Menos de 15 dias para começar a Copa Paulista. Elogios ao treinador que vem com o sistema de treinamento que trouxe da Europa. E pelo campeonato brasileiro, a despedida do Tite foi o que marcou nesse final de semana. Sendo aplaudido pelos torcedores e recebendo placa no gramado ao lado de Edu Gaspar, que segue com ele para a CBF. O São Paulo tomou um susto danado. No final, teve até pênalti perdido pro Flamengo numa nega rincha. Mas saiu com um bom empate. Pela Copa América, o destaque foi a goleada do time chileno para cima do México. 7 a 0. Do Osório, que era técnico do São Paulo e foi tão questionado na sua saída. Temos muitas coisas legais para falar para você. Só pegar um destaque bem rapidinho. Nando Medeiros, em 15 segundos, o seu destaque. Nando, boa noite. Grande abraço para você, Rocha. É a expectativa desse jogo do Botafogo. O Botafogo pronto, preparado, já escalado, inclusive, para esse embate. E com muita seriedade. Treinou sábado, treinou domingo, mesmo sendo feriado. Isso demonstra a seriedade com que o Botafogo está encarando essa partida contra o Guará. Duas manchetes do repórter Antônio Lupe. Curtas do Botafogo e do comercial. Antônio Lupe, daqui a pouquinho, vem com essas informações para poder trazer para a gente aí. Vamos dar uma passada nas notícias do dia, o que foi hoje notícia no País do Futebol. Primeiro destaque do dia, por Douglas, Cruzeiro terá de pagar R$ 1,5 milhão ao time do Barcelona por ano. Ô, louco. Grana, hein? Que grana é essa, hein, meu brother? Que dinheiro é esse? É a manchete da ESPN. Vamos para mais um destaque agora. Atenção, na despedida de Tite, Corinthians se recupera e ganha do morto Botafogo do Rio de Janeiro. Como fala assim? Botafogo vai fazer companhia para o Botafogo de Ribeirão Preto no ano que vem, na Série B do Campeonato Brasileiro. E do Botafogo da Paraíba também, que é vice-líder no grupo dele. Muito legal, outro destaque, Cristóvão foi segunda opção do Corinthians, diz presidente. Na verdade, deve ter sido a décima segunda, porque o Corinthians chamou todo mundo, inclusive eu, para treinar, mas eu não posso, porque eu tenho programa diário. Vai o Cristóvão, Nando Medeiros. Tudo BM, tudo BM, os que não aceitaram, tudo BM, cara. Ó, tremeram, na Série em Cochabamba, tremendo as perninhas, ficaram com medo de assumir o Corinthians. Seria bunda mole esse BM? Ah, eu não queria ser tão direto assim, mas já que você fez questão, seria. Então tá, vamos para outro destaque agora, atenção, Série B, após derrota em casa, Bahia demite o técnico Doriva. Outro destaque, outra manchete, aí está, dono do melhor ataque, Palmeiras, volta, atenção, para a sua defesa. Palmeiras ganhou do pobre Santa Cruz, hein? Você sabe quando foi a última vez que o Palmeiras foi líder do Campeonato Brasileiro? É. A gasolina custava R$ 0,89, o salário mínimo era R$ 160, faz tempo. Pois é, faz tempo. Ganhou do pobre Cobra Coral. Vamos lá para mais um destaque, Palmeiras e agentes de Gabriel Jesus recusam primeira oferta do Barcelona. Tem o que o camarão tem na cabeça, né? É verdade. Não é possível. Vamos lá para mais um destaque, outra manchete, com janela aberta, reforços do Santos, enfim, aparecem no elenco, aparece em elenco, ganha corpo. Depois de sofrer com lesões e convocações, reforços dão as caras e elenco ganha corpo. Janela de transferência abre e Vecchio e Copete devem estar à disposição já na quarta-feira. São jogadores do Peixe. Outro destaque, outra manchete, Cuca prevê realizar mudanças no time do Palmeiras para enfrentar o América Mineiro. Jogo dos verdes. Um é verde e branco, outro é verde e preto. Olha o Cuca com a sua cara. Você nunca sabe se ele está chorando ou triste nos seus momentos, mas esta é a cara do Cuca. Será que a molecada chamaria de seu Cuca? É, imagino, né? Vamos lá para outra manchete. Ricardo Oliveira projeta a volta ao Santos, mas depois pode se despedir. Não sei também essa história dele, né? Porque pode se despedir, mas até agora ninguém demonstrou interesse por ele, né? Vamos para outra manchete, outro destaque. Zero hora, lá no Rio Grande do Sul, com a abertura da janela de transferência, Grêmio mantém busca por reforços. E a última manchete é de Minas Gerais. Atuação contra a Ponte serve de referência para Marcelo Oliveira acertar a equipe do Atlético Mineiro. Aliás, a situação é bastante complicada dos times nesse Campeonato Brasileiro dos times mineiros. Vamos dar uma olhadinha na rodada da Série A do Campeonato Brasileiro deste final de semana com a produção da nossa Rafaela Malpelli, Palmeiras 3, Santa Cruz 1, Atlético 1, Santos 0, América Mineiro 2, Coritiba 1, Vitória 1, Chapecoense 2, Atlético Mineiro 3, Ponte Preta 0, Flamengo 2, São Paulo 2, Corinthians 3, Botafogo 1, Figueirense 3, Internacional 2, Esporte 2, Fluminense 1, Grêmio 2, Cruzeiro 0. A classificação do campeonato agora está assim, na zona de Libertadores, Palmeiras, Internacional, Grêmio e Corinthians. Palmeiras 19, Internacional 19, Grêmio 18, Corinthians 18. O quinto é o São Paulo com 14, sexto Flamengo com 14, sétimo Chapecoense com 14, nono oitavo Santos com 13, nono Atlético do Paraná com 13, décimo Ponte Preta com 13, décimo primeiro Fluminense com 13, décimo segundo Fluminense com 12, décimo terceiro Santa Cruz com 11, décimo quarto Atlético Mineiro com 10, décimo quinto Vitória com 9, décimo sexto Curitiba com 8, na zona do rebaixamento Esporte do Recife com 8, Botafogo com 8, América com 8 e o Cruzeiro numa campanha Nando Medeiros, absurda, né? Dois times mineiros na zona do rebaixamento e o outro que está fora está a dois pontos, ô Nando Medeiros. É, está pertinho, eu acho que pelo menos uma dupla de mineiros esse ano não consegue escapar, e juntam-se a eles aí o Botafogo do Rio, que apesar dos oito pontos ali tudo embolado, mas dão mostras que não há uma perspectiva boa, né? Um vislumbrar de horizonte bacana para essas equipes aí. É uma pena por um lado e é ótimo por outro, porque se o Botafogo de Ribeirão Preto subir para a Série B e vai subir, ano que vem vai ser um baita campeonato brasileiro da Série B, né? É, não, não tenha dúvida nenhuma, né? Não tenha dúvida nenhuma. Muito bem, daqui a pouco o Antônio Lupe vem para cá, porque elas vão falar muito do Botafogo, vamos falar do comercial e da classificação do Botafogo, que hoje mesmo que ganha e não alcança a liderança do seu grupo, mas dá um passo importantíssimo rumo à classificação para a próxima fase. E aí pega o Juventude nesse final de semana aqui, Botafogo joga hoje e domingo em Ribeirão Preto. A equipe W Sports está cobrindo, acompanhando e também como copatrocinadora da primeira Copa dos Advogados. O campeonato começou e já enlouqueceu. Muita gente participando. A expectativa para 2017 é de que este campeonato envolva mais de 200 profissionais da área de direitos advogados de Ribeirão Preto. A 12ª sessão da OAB em Sertãozinho está presente. E olha, o assunto entre os advogados no fórum em Ribeirão Preto, nos escritórios de advocacia, não é outro, senão a primeira Copa dos Advogados. A primeira Copa dos Advogados acontece lá no OLÉ, no Recreio Internacional. Vamos ver como é que foi esse final de semana. A organização e a idealização desse projeto é do grupo Marins Consultoria, do nosso querido amigo Eliezer. E vem novidade por aí, mas este final de semana a rede balançou num clima absolutamente alegre, entre amigos e de muito esporte. Diferente do que vem acontecendo, a temperatura estava quente em Ribeirão Preto e dentro de campo nos jogos de semifinais da primeira Copa dos Advogados Amigos do Esporte. Com nomes de times campeões da Taça Libertadores da América, a disputa para as duas vagas na final foi entre Racing e Onsecaldas em uma chave e na outra entre River Plate e Nacional, que disputaram o primeiro jogo oficial do dia. A partida entre as duas equipes começou bastante equilibrada. No início, as duas defesas se sobressairam aos atacantes. As três melhores chances de abrir o placar no começo do jogo foi do Nacional, que finalizou para fora nos lances. As melhores oportunidades do River Plate aconteceram no final do primeiro tempo, após uma confusão na área e uma saída errada do goleiro. Mas o atacante acabou desperdiçando. O único gol saiu aos sete minutos do segundo tempo, marcado pelo camisa 10, Chiodi. Os jogadores do Nacional reclamaram que a bola teria saído pela lateral, mas o árbitro validou o gol. O River Plate venceu a partida por 1 a 0 e se garantiu na final. A promessa agora é de lutar com o garra pelo troféu de primeiro lugar. Jogo bastante truncado, foi muito disputado, dois times bons, mas o que valeu hoje foi a vontade. A vontade foi o diferencial, por isso que nós chegamos na final. Agora vamos com tudo, né? Ser campeão. Apesar da forte amizade entre os capitães do Racing e Onsecaldas, a briga pela segunda vaga na final da Copa dos Advogados foi intensa. Pegado desde o apito inicial do juiz, a primeira boa oportunidade aconteceu com apenas 45 segundos de jogo, com uma boa finalização do Onsecaldas, mas melhor ainda foi a defesa do goleiro adversário. Aos seis minutos, o Racing chegou com perigo em uma ótima finalização após um contra-ataque, mas o goleiro do Racing também se destacou na jogada. A primeira etapa terminou com um bom chute de longa distância do camisa 11 do Onsecaldas. Após duras faltas cometidas pelas duas equipes, o jogo esquentou ainda mais e rolou o bate-boca. Após o fim do tempo regulamentar em 0x0, a partida foi decidida nos pênaltis. Com cobranças alternadas, o Racing se classificou marcando dois gols contra apenas um do Onsecaldas. No jogo de hoje empatamos 0x0 e nos pênaltis são um pênalti só para cada lado, alternado, e nós tivemos a infelicidade de perder o pênalti do nosso time. Mas futebol é isso daí mesmo. O jogo foi muito limpo, muito legal, muito pegado, jogo digno de uma semifinal. Uma primeira organização dessa só vai chamar mais colegas, e a divulgação está sendo muito grande no meio, todo mundo perguntando, não dá para inscrever, não dá para inscrever, não dá. Agora é só o ano que vem. Se classificando pela segunda vez por pênaltis, o goleiro do Racing vem se destacando. Na primeira fase nós fomos classificados no pênaltis também, e hoje deu de novo e deu tudo certo, consegui pegar o pênalti, e a gente está classificado para essa grande final que vai ser semana que vem. Os caras estão chamando você de Tafarel, é verdade? Pegador de pênaltis? Eu não estou sabendo disso ainda não, mas quem sabe, né? Agora é a final? Semana que vem estamos aí. O que você está achando da primeira Copa dos Advogados? Muito bom, uma bela organização e proporcionando essa interação entre nós, companheiros de classe. É a primeira Copa Advogados Amigos do Esporte. Você leu ali na manchetinha, a Copa dos Advogados, mas primeira Copa dos Advogados Amigos do Esporte, um verdadeiro sucesso, não é? O grupo Marins que está organizando, idealizou esse projeto, muito bem feito. Inclusive, os advogados estão levando suas esposas, as famílias, um ambiente extremamente familiar, um ambiente maravilhoso. Parabéns a Marins Consultoria, parabéns a quem organizou esse evento. É um prazer a W Sports também ser uma das patrocinadoras deste evento, é muito legal, não é? A Revide está também trabalhando forte numa divulgação interessante. Parabéns ao Eliezer Marins, porque realmente é uma Copa muito legal essa, Nando Medeiros. E olha, ano que vem vai virar um campeonatacho, hein? É, é. Não, sensacional. A tendência é crescer, evoluir, não é? Parabéns aí aos organizadores. Você viu, pô, jogo limpo. Às vezes tem uma chegadinha um pouquinho mais forte e tal, mas isso é o ímpeto, não é? De querer vencer, de querer buscar o melhor para a sua agraviação. Parabéns a todos. Legal, muito bacana. A gente está indo para o intervalo comercial primeiro e volta, já com Antônio Lupe na bancada, falando do Botafogo. O Tricolone enfrenta hoje o Guaratinguetá pelo Campeonato Brasileiro. Se vencer, vai para a vice-liderança. Não alcança o Guarani, que está a um ponto na frente. Também vamos falar do comercial e da classificação dentro do grupo do Botafogo após esta rodada, a quinta do Campeonato Brasileiro da Série C. Até já. Já volto, amor. Foi conhecer o sogro e ele serviu um drink esquisito? Ainda bem que você tem suas bolas. Ô Edu, que bebedinha é essa aí? Podia rolar uma Kaiser, pô. Mas eu acabei de conhecer ele. Fica chato. Ah, chato é você pegar a filha do companheiro aí. Você é um homem ou... Xarope de groselha? Vai, groselha. O senhor não teria uma cerveja, não? Gostei. Pensar como homem não é perfeito, mas é isso que nos torna incríveis. Você é o cara, você é o Kaiser. Se beber, não dirija. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa. Saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão. Um marco na saúde de todos nós. A PSG Peugeot é a primeira no ranking dos melhores negócios. Novo Peugeot 208, com motor 1.2 PureTech Flex. O mais econômico do Brasil. Faça um Emotion Drive e surpreenda-se. Novo Peugeot 208 GT. Eleito o melhor Hot Hat. E a emoção não acaba aqui. Peugeot 2008. O motor mais potente da categoria. A grande sacada é a PSG Peugeot. Senhor presidente. Por um Brasil sem divisões. Entre coxinhas e mortadelas, meu voto é sim. Pela união do vermelho com o verde e amarelo, eu voto sim. Eu voto sim pela nova coxinha de mortadela com o ragazzo. Finalmente, coxinha e mortadela juntos. O sabor que vai unir o Brasil. O ragazzo. Completo polo de artigos esportivos e academia pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Que? Caiu? 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 O Rabib Zutniu o Brasil. O preço da Bibi Esfirra de Frango caiu. Dá menos de um real. O novo shopping tem estacionamento amplo e gratuito todo pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade, completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Pra finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem pra Coxilha. Coxilhadospampas.com.br. Você pediu e a independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com prensa de 2015. Acredite! A partir de R$ 39,990. Isso mesmo! A partir de R$ 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia. E fazer um test drive no novo Aircross. Só na independência Citroën. Olá, um abraço a vocês. Agora eu, Antônio Lupe, estou aqui no comando dessa bagaça. Agora o negócio aqui ficou diferente. Já cheguei e já sentei na janelinha, como já diria Romário. Tudo bem, Nando Medeiros? Aqui está tudo bem. Está tudo beleza, então. Faltou fazer a barba, né? Faltou fazer a barba. Infelizmente, não deu tempo. Mas hoje eu estou bonito, hein? Você acha? Hoje eu estou bonito. Bom, vamos perder tempo? Vamos falar das coisas do Botafogo, que enfrenta hoje à noite a equipe do Guaratinguetá pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O técnico Marcos Fernandes falou sobre esse confronto contra o Guará. O Guaratinguetá merece o nosso respeito. Nossa equipe está consciente do que tem que apresentar. Nós temos que estar concentrado nos 90 minutos e ainda nos acréscimos para que a gente possa ter um resultado positivo. É claro que dentro do campeonato, olhando-se a tabela, a gente tem que realmente fazer o nosso dever de casa. Mas a gente sabe que futebol não é bem assim. Então, às vezes, esses jogos são os jogos mais difíceis. Então, temos que ter paciência, mas, acima de tudo, respeitar, como nós sempre respeitamos todos os adversários, mas fazer o nosso melhor. A gente sempre entra para fazer o nosso melhor, para conseguir os três pontos em todas as partidas. Mas, às vezes, as coisas não fluem do jeito que a gente quer, né? E a gente sabe que o tempo é o melhor remédio para que a equipe possa se entrosar naturalmente, o mais rápido possível. Mas, são coisas que acontecem. A equipe está indo em uma evolução grande e, nesse momento, a gente tem que ser mais chato ainda. É persistir, é ficar dando bronca, é ficar em cima, porque a gente conhece, sabe como é que é jogador. Às vezes, há um certo relaxamento e essa palavra dentro do Botafogo não existe. Eu realmente pego muito no pé dos nossos jogadores para que a gente possa estar sempre concentrado, focado no que é o objetivo nosso, que é sempre fazer o nosso melhor. As vitórias vão acontecendo, a confiança vai aumentando. Eu acho que a palavra confiança é tudo dentro do futebol. Então, hoje, a equipe está muito mais confiante. E, para que a gente continue nessa batida, nós precisamos estar sempre alertando, cobrando, fazendo sempre o nosso melhor, porque você sabe que futebol existe em vários momentos, né? Hoje, o nosso momento é bom. Nós temos que fazer o máximo para que ele perdure o máximo de tempo possível. Então, cada vez que a gente relaxa, a gente dá chance ao adversário. Então, por isso, há uma cobrança constante em cima disso. E eles sabem que relaxou, dá chance também do nosso adversário ter chance e dá chance também para os nossos jogadores que hoje estão na reserva ter chance de ter titulares. Então, a partir do momento que relaxa, o outro jogador entra, ele vai ficar lá para o final da fila. E é isso que, essa competitividade que tem no nosso time, é que está fazendo com que a nossa equipe fique sempre concentrada e ligada, porque sabe que em qualquer momento pode perder o seu lugar. O ser humano, né? E não só o jogador, o ser humano em si, quando você tem momentos alegres, sempre é fácil você colocar alguma cobrança. Mais difícil é quando você tem alguns problemas, né? Ou na sua casa, ou dentro do jogo você está errando muito, aí você cobrar o jogador em cima já é um pouco mais difícil. Então, a gente usa alguns métodos que fazem com que as coisas fiquem mais fáceis. Um deles é o vídeo, porque o jogador, quando ele vê, ele não tem como contestar. Agora, quando é simplesmente falando, aí sempre existe uma restrição, um lado assim que o jogador não gosta muito. Mas quando você mostra nos vídeos, olha, olha o que está acontecendo. Tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, seu posicionamento não está correto, olha, você não está marcando, você não está criando. Então, essas coisas que a gente vai colocando, cobrando, e isso a gente conta com pessoas dentro das áreas que fazem isso. E nesse tipo de área, o Gustavo é um cara muito profissional, importante dentro dos nossos sistemas. E ele faz com que a gente grave, eu peço para ele, grave todos os lances de algum jogador que eu queira cobrar. E ele transmite esses lances para o jogador. Claro que esses lances vêm primeiro para mim, eu olho, vejo, não, é isso mesmo que eu quero. E aí é passado no WhatsApp desse jogador, para que ele veja os erros que ele cometeu, o que ele está fazendo de errado. As coisas boas a gente deixa um pouquinho de lado quando a gente está ganhando. Então, às vezes, eles falam, pô, mas é sempre errado, eu nunca estou certo. Essas coisas que o jogador fala, mas tem que ser chato, tem que ficar em cima, porque se não, há um relaxamento. E esse relaxamento é muito perigoso. A tabela faz com que esse jogo se torne um jogo perigoso. A cobrança em cima, você vê os comentários, ah, o torcedor acha que, porque fez cinco gols contra a portuguesa, que o jogo contra o Guaratinga vai ser mais fácil ainda. E futebol não é assim, né? E esse resultado foi o resultado que a gente pegou muito em cima, bateu em cima dos jogadores, que houve um relaxamento do Ipiranga, né? Porque o Ipiranga fez três gols, três a zero. Houve um relaxamento natural do jogo, que não pode existir, mas que a gente sabe que existe. E quase que o Guaratinga está empata o jogo no final. Se tivesse um pouquinho mais de tempo, eu não sei como que ficaria. O jogador do Ipiranga, do Guaratinga, chutou uma bola na trave às 45 minutos do segundo tempo. Então, são coisas que o futebol não permite esse relaxamento, né? Nós temos que estar sempre atentos e dando o nosso melhor para que a gente consiga o nosso objetivo. O Isaac é um jogador mais diário, né? Um jogador que tem uma presença diária muito boa, um cabeceio muito bom. E o Alemão é um jogador que tem um pouquinho mais de movimentação, sai um pouco mais, toca mais. Mas os dois têm características, tirando essa daí, parecidas. Têm habilidade, sabem jogar. Mas a gente vai tirando um, colocando o outro, até para que a gente possa ter os dois, né? Porque a partir do momento que fica só um, só um, só um, quando você precisa do outro, às vezes você não tem. O jogador está muito fora de ritmo, muito desambientado. Então, é dessa forma que a gente vai procurando trabalhar, não só esses. A gente tem colocado alguns jogadores também, né? Para que eles possam também ter um entrosamento melhor. Vamos fazer alguns jogos treinos, já temos um marcado contra a ferroviária. Para que a gente possa olhar esses jogadores, como nós fizemos contra o Batatais. Para dar ritmo de jogo também para esses jogadores. Para que, quando a gente precisar, eles estejam aptos a entrar e poderem suportar os 90 minutos. Está aí, então, o técnico do Botafogo, Márcio Fernandes, falando do confronto de logo mais à noite, às 20 horas. Jogo com transmissão das 79 a partir das 20 horas, pelos 590 AM e também pelo site www.radio79.com.br. E o Márcio, então, alertando seus jogadores, né? Esse jogo aí, na teoria, pode ser para os torcedores fácil, né, Nando? Mas acaba aí, se os jogadores entrarem com esses pensamentos, tornando difícil, né? Ah, com toda certeza. Vamos tirar o selfie para o Dr. Vega. Faz joinha, assim, ó. Ih, não, mas tem que virar a câmera aqui. Tem que virar a câmera aí, senão vai dar pelo. Ah, eu não sei virar a câmera, gente. Deixa eu ver. Aí, virou. Faz joinha. Faz joinha aí, beleza. Faz joinha aí. Aí, foi. Aí, depois a gente manda sair para o... Dr. Vega está pedindo seu telefone, eu posso dar, né? Pode. Dr. Alexandre Vega? Pode. Ah, então, já passei aqui. O Márcio fala coisas bastante importantes aí, nessa entrevista, e que denotam a seriedade com que o elenco do Botafogo está encarando, não só o jogo contra o Guaratinguetá, o campeonato de uma forma geral. Então, você pega a semana do Botafogo, ele se reapresentou na terça-feira, depois do jogo lá em São Paulo com a portuguesa, ganhou a segunda-feira de folga. Então, trabalhou terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ontem, a rapaziada estava lá no estádio de Santa Cruz fazendo treinamento, né? E depois almoçaram e se concentraram. Ah, mas era domingo, era feriado. Cara, é seriedade de quem quer conquistar, não é? Não só vitórias, quer conquistar o acesso para a Série B. Então, é assim que o Botafogo está encarando a competição. E eu acho que é a forma mais correta, não é? Ah, mas o Guaratinguetá não ganhou de ninguém e tal. Cara, e daí? Tem um bocado de pai de família lá do outro lado, que não queria estar nessa situação e que vai lutar hoje contra o Botafogo, semana que vem contra o próximo adversário. Eles vão lutar o campeonato inteiro, independente do resultado, eles vão lutar muito para sair dessa situação. Porque são pais de família que precisam do trabalho, precisam levar o sustento para casa. E eles estão trabalhando no Guaratinguetá. O João Teilei é um treinador sério, é um cara sério, é um cara decente, honesto, correto, trabalhador. Você acha que ele está satisfeito com essa situação? É óbvio que não. E o Guará quer reagir, não é? E o Botafogo, se não tiver seriedade, poderia ser, se não tivesse a seriedade, poderia ser uma das vítimas. Assim como quase foi o Ipiranga de Erechim, que vencia por 3 a 0 o Guaratinguetá, lá no Rio Grande do Sul. E aí o Guará diminuiu para 3 a 1, diminuiu mais ainda para 3 a 2, e aos 45 do segundo, o Marcio acabou de falar aí. O cara do Guará meteu uma bola na trave, poderia ter complicado o Guará lá. Então o Guará, perdão, o Ipiranga de Erechim, lá na casa deles. Então o Guará vai lutar com hombridade, com seriedade, com profissionalismo para sair dessa situação. Hoje, inclusive, cabe ao Botafogo saber se defender e saber facilitar as coisas para que ele, Botafogo, vença a partida. Não porque é o Guará, mas sim porque é um adversário que está visitando o Botafogo aqui em Ribeirão Preto. E a tônica desse campeonato é matar em casa e roubar pontinho fora. Aliás, de qualquer campeonato, a fórmula, se é que existe uma fórmula, seria essa. Matar os jogos em casa e roubar pontinho fora. Agora, como o Botafogo joga em casa, ele tem a obrigação da vitória, independente da situação que esteja o seu adversário, que é o que vai acontecer hoje. Então, o Botafogo precisa ganhar de meio a zero, está excelente. Não fica com esse negocinho de goleada, a goleada é construída ao longo do jogo. Se houver a possibilidade de goleada, ótimo, porque aí você faz uma gordura bacana, um saldo de gols legal, para poder, em qualquer critério de desempate, se sobressair. Se não der goleada, só a vitória está excelente em respeito aos profissionais do Guaratinguetá. A gente vai dar uma olhada agora na tabela do Campeonato Brasileiro da Série C. Jogos aí aconteceram, o jogo do Botafogo é o último aí que fecha essa quinta rodada do Campeonato da Terceira Divisão Nacional, Botafogo e o Guaratinguetá. O Tom Benci no grupo do Botafogo, no grupo B, venceu o Ipiranga por 4 a 0. O Macaé perdeu em casa para o Mojimirim por 1 a 0. O Juventude perdeu em casa para a Portuguesa por 2 a 1. Esses jogos aí aconteceram no sábado e ontem o Guarani venceu o Boa Esporte por 2 a 1. Hoje o Botafogo fecha essa rodada com o Guaratinguetá, com os resultados aí surpreendentes, né? A derrota do Juventude em casa e essa goleada do Tom Benci em 4 a 0, né? 4 a 0, o Tom Benci é um time que está... o Tom Benci é do Mocinho Júnior, né? Isso, está criando corpo, né? Está criando corpo, está evoluindo ao longo da competição, vai se tornar um adversário perigosíssimo aí já nas próximas rodadas, né? O Macaé não vai para lugar nenhum, a gente já sabe disso, né? Provavelmente Macaé e Guaratinguetá hoje são os dois que estão na zona do rebaixamento. É possível que essa situação mude, mas é muito difícil, né? Os dois times vão ter que lutar muito para sair dessa incômoda situação. E o Juventude, que era o grande bicho papão, Copa do Brasil, né? Vice-campeão gaúcho desse ano, está desmontando o time, já foi embora o Hugo, outros atletas foram embora. O Antônio Carlos Zago, ex-zagueiro do Palmeiras, que é o treinador lá, recusou um convite do Figueirense para ir treinar o Figueirense, preferiu ficar no Juventude e está pendurado lá. Ah, inclusive pode ser que o Botafogo, se venceu o Juventude aqui, o Botafogo derrube o quinto treinador, né? No ano de 2016. O Botafogo já foi responsável, é... Claro, a gente fala assim, não é com alegria, nem nada, porque ver alguém desempregado, principalmente nos dias de hoje, não é legal. Mas o Botafogo foi responsável pela queda de quatro treinadores, né? No Campeonato Paulista foram três e agora no Brasileiro da Série C, um. A saber, o Toninho Sicílio no Mojimirim, quando perdeu de 2x0 aqui. O Vinícius Eutrópio na Ponte Preta, quando empatou em 1x1 lá no Moisés do Carelli. E a ponte empatou lá no finalzinho do jogo com pênalti. O Sérgio Vieira, treinador português da Ferroviária, na vitória do Botafogo por 1x0 lá em Araraquara. E agora, recentemente, o Beraldo, né? O Anderson Beraldo, na portuguesa, depois da goleada por 5x0, aplicada pelo Botafogo no estádio do Canindé. E pelo andar da Carruá, Juventude perdeu agora. Se perder a próxima partida dele, que é aqui em Ribeirão Preto, às 11 da manhã de domingo que vem, aí possivelmente o Antônio Carlos também não retorne para Caxias do Sul, né? Não vai comer pinhão lá na Serra Gaúcha. Tá na época, né? Mas aí pode se argar pro lado dele. Vamos ver a classificação. O Guarani lidera o grupo B com 13 pontos. O Botafogo se ganhar hoje, então, não chega a liderança porque o Guarani vai ficar com 1 ponto a mais. Botafogo em segundo, também sim terceiro com 9. Mojimirim com 8. O Quinta Boa Esporte com 7. Portuguesa com 7. Ipiranga 7. Juventude 4. Macaé 3. E o Guaratinguetá 0 pontos. São 4 jogos, 4 derrotas, menos 11. O saldo do Guaratinguetá, que hoje cedo andou treinando ali pelos lados de Palma Travasso. Eu achei um pouco esquisito, falo pra você, treinamento no dia do jogo. Mas a equipe do Guaratinguetá, por volta das 9 horas, 9 e meia da manhã, fez um trabalho, uma movimentação no Palma Travasso, sem o comando do João Telê. João Telê não foi nesse trabalho hoje de manhã no estádio Palma Travasso, casa do comercial. A gente tem um intervalo, na volta a gente fala mais do Botafogo, mas antes... Você sabe que esse negócio de treinar no dia do jogo, veja bem, basquete, vôlei... Basquete, vôlei, todos treinam no dia do jogo. Todos treinam no dia do jogo. Exatamente. Lógico, é um treino mais dosado, é um treino mais leve, mais tranquilo, porque você não vai comprometer fisicamente... É um treino de posicionamento, colocou bolas paradas. Então, não exigiu muito, mas é esquisito. Eu acho bem válido, cara. Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal que está na audiência do programa Esporte Show, através do Facebook, para o Renato Garcia, lá do Dragão Super, grande Renato, obrigado pela audiência, é comercialino, santista, é alvinegro, tem aí o sangue alvinegro, então torce para o comercial, torce para o Santos, comercial que jogou bem, venceu o primeiro jogo treino. O Santos que está mais ou menos na tabela, hein, Nandão? Ah, o Santos está esquisitão, hein, cara? Já tomou outra troletada lá em Curitiba, perdeu para o Atlético Paranaense, vai ganhar de quem esse Santos aí, ô Renato? Pelo amor de Deus, vamos torcer para o Corinthians, homem. É verdade, grande abraço aí para o Renato Garcia, lá do Dragão Super, Santista, comercialino, está sempre aí conosco na audiência do programa Esporte Show, tem muito mais gente aqui conosco. O Felipe contra a Emelie Queiroz lá também. Está aqui também na audiência. Não é contra não, gente, é a favor, eles são namorados, eles se amam, viu? É eu que falo que é contra, porque é Felipe versus, né, X, Emelie Queiroz. O Igor Nobre, o Igor Nobre é o líder do ranking do Cartola, da Liga W Sports no Cartola, ele vai mal e ninguém consegue passar o homem, bicho. Pelo amor de Deus, continua lá o Igor Nobre do Comercial Futebol Clube com 537,53 pontos, é o primeiro colocado. O segundo é o Linguiça do Danilo Casella, Linguiça Futebol Clube, Linguiça com dois S's, com 525,17 pontos. O terceiro é o Fabiano Ribeiro, jornalista da Sociedade Esportiva Fantasma, com 523,89 pontos. O quarto é o Botafire Ribes Black, do Gabriel. O Cetapê da Vida é o quinto colocado com 501,32. O Mandrake tinha o sexto com 499,31. O Jambídio do JCB é o 497, né, é o sétimo com 497. O Astrong Futebol Clube é o oitavo, peraí que eu só boto é o décimo, tá? 496,16. O Leicester, 5 mil, do Fernando, é o nono com 490,57. O Astrongo Futebol Clube é do Lucas Lisboa. E o décimo colocado é o Arantes Futebol Clube, do Rodrigo Arantes, 485,23 pontos. Mandar um abraço também aqui para o Rafael Martinez, para o Matheus Faria, para o Felipe Carrion Vicentim, para o Anderson Branco, para o Alisson Santos, para o Pedro Codognotto, para o Anderson Silva, para o João Pedro Carvalho França, para o Nicola Letteri, para o Claudinei Toledo e para a Emre versus Felipe Uyuri. O Juninho Vandreiras. Abraço, Rochinha. Vamos para mais uma vitória hoje no estádio e com o rádio na mão, tá certo? O Rafael Lança, grande Rafael Lança, estava acompanhando lá o Come Fogo nas categorias Sub-15 e Sub-17 nesse final de semana. Está mandando aqui, ó, bafo, é, o bafo estreia no dia 2 de julho contra o Independente lá na cidade de Limeira. Pode participar, pode mandar sua pergunta, pode mandar o seu comentário. A gente lê aqui no programa Esporte Show pelo Facebook, ao vivo, e também às 7 horas da noite no TVRP, canal 9 da NET. Tem um recado? O Alan Patrick, ontem, no Flamengo, deu uma forcinha para o São Paulo, né? Deu uma forcinha, né? Perdeu aquele pênalti. Agora, se fosse o Matheus... Matheus faria. Matheus. Ou o Matheusinho faria. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta para falar mais desse confronto entre Botafogo e Guaratinguetá e o Comercial, que venceu o Jogo Treino na última sexta-feira contra o Olímpia e já tem um duelo contra a Macaca, Ponte Preta, na quinta-feira, mais um Jogo Treino visando a estreia na Copinha. O intuito dessa reunião é para... E reunião até tarde. Ainda bem que você tem suas bolas. Ah, o Zé Augusto! Pede para ligar a TV no jogo. É o que todo mundo quer, mas ninguém tem coragem de dizer. Você está louco? Louco, 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 louco. É Zé Augusto! Vai! Fala logo. Dá para colocar no jogo? Gostei. Pensar como homem não é perfeito, mas é isso que nos torna incríveis. Você é o cara, você é o Kaiser. Se beber, não dirija. GigaTudo.com Acesse e veja como é fácil comprar milhares de produtos com segurança, rapidez e na comodidade de onde estiver. Uma loja online especializada em EPIs, onde você encontra também muitos outros produtos para casa, lazer e trabalho. Acesse de qualquer dispositivo e aproveite. Entrega rápida e econômica para todo o Brasil. Pode procurar. Melhor preço não há. Acesse agora. GigaTudo.com A PSG Peugeot é a primeira no ranking dos melhores negócios. Novo Peugeot 208 com motor 1.2 PureTech Flex, o mais econômico do Brasil. Faça um Emotion Drive e surpreenda-se. Novo Peugeot 208 GT, eleito o melhor Hot Hat. E a emoção não acaba aqui. Peugeot 208, o motor mais potente da categoria. A grande sacada é a PSG Peugeot. O novo shopping tem serviços para você. Documentos, chaveiros, bancos e muito mais. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. É muita emoção. Vem aí a sexta meia-maratona Tribuna Ribeirão. Dia 28 de agosto, em frente à faculdade Ayanguera. Provas de 21, 10 e 5 quilômetros. Inscrições abertas. Tribunaribeirão.com.br Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa. Saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão. Um marco na saúde de todos nós. Senhor presidente, por um Brasil sem divisões, entre coxinhas e mortadelas, meu voto é sim. Pela união do vermelho com o verde e amarelo, eu voto sim. Eu voto sim pela nova coxinha de mortadela, o ragazzo. Finalmente, coxinha e mortadela juntos. O sabor que vai unir o Brasil. O ragazzo. A Laomadeiras, são 5 décadas conquistando a sua confiança. Porque sempre ofereceu maior estoque, mais qualidade, ótimos preços e ofertas em todos os produtos. A Laomadeiras é uma empresa moderna, dinâmica e ágil, que oferece atendimento personalizado para merecer sempre a sua preferência. A Laomadeiras, tudo para a sua construção do início ao acabamento. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade, completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Para finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem para a Coxilha. Coxilhadospampas.com.br 1636296017 O Novo Shopping tem tecnologia e variedade de eletrônicos para você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Que? Caiu? Caiu? Caiu! 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 O Rabibs uniu o Brasil. O preço da Rabibs firra de frango caiu. Dá menos de um real. Você pediu e a independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com preço de 2015. Acredite! A partir de R$ 39,990. Isso mesmo! A partir de R$ 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com o kit multimídia e fazer um test drive no novo Aircross. Só na independência Citroën. O comercial venceu na última sexta-feira o seu primeiro jogo treino na cidade de Olímpia. Venceu os donos da casa por 3x2 destaque para o jovem Matheus Totô, atacante que marcou dois gols. Ele fala sobre essa expectativa em vestir a camisa 9 do comercial durante a Copa Paulista. Matheus, você veio da base, né? Você é um cara que jogou o Sub-20, não teve no grupo da Série A3, mas agora está recebendo mais uma oportunidade. Como é que você está encarando tudo isso, sendo aí cria do comercial por já ter disputado aí essas categorias de base? Isso, com certeza. Na base eu não tive oportunidade, tudo isso, para mim chegar aqui na Série A3. Vim treinando forte, depois tive a oportunidade novamente de vir aqui para disputar com a Paulista. Vim treinando forte e o Marcelo viu o meu trabalho aí, está gostando. E agora eu quero encarar com unhas e dentes, né? Quero ir para cima, tudo isso daí. Vou me esforçar o máximo possível para mim, que eu fique no elenco e a gente faça um belo campeonato. Você ficou triste quando não te... Porque você era uma das peças certas na A3 e acabou não ficando. Quando você recebeu a notícia, até porque você ficou parado nos primeiros seis meses, né? Como é que você reagiu a isso e se te entristeceu um pouco essa não integração ao elenco profissional? Ah, é. A gente vai ficar triste, né? Você chega, eu estava fazendo... Fiz um belo campeonato praticamente assim. Fiz os gols e tal, mas tive a oportunidade de chegar aqui na A3 para mim ficar uma avaliação com o Ferreira, mas não deu certo, mas é isso aí. Futebol acontece, tem dias bons e dias ruins. Se não acontecer, eu fiquei treinando, continuei em casa treinando forte, que eu sabia que a oportunidade apareceu novamente para mim chegar aqui e estar onde eu estou hoje, né? Voltar para o comercial. Como é que você está encarando também essa... Porque ainda está muito cedo para falar de titularidade ou não, mas a gente vê jogadores chegando aqui com um currículo, né? A gente vê o Ingro aí, que conseguiu quase subir com o Flamengo, o Thiago também, que já tem passagem pela base do São Paulo. É mais difícil conseguir uma vaquinha no time titular e você tem que se esforçar aí o dobro para chamar a atenção do Marcelo? Como no treino hoje aí, fazendo gols? É, com certeza, né? Os caras que chegaram agora, tudo experiente, eu que sou um novo ainda praticamente, mas eu vou me esforçar o máximo possível para mim ganhar meu espaço e ficar no time titular e ajudar, porque aqui é um elenco, todo mundo está dando o seu melhor, todo mundo dando o melhor de si, e eu quero procurar dar o meu melhor também para mim estar junto ao grupo. Como é que você também... A gente vê que o comercial há muito tempo não tem aí um grande jogador criado na base, né? Jogadores que saem aí para avaliar no futebol nacional e mundial, que são criados aqui. Você vê que os meninos que são da casa, né? São pratas da casa, já vêm para o profissional com essa responsabilidade? Sim, a responsabilidade é grande, porque o comercial com o nome que tem, os jogadores que vêm da base, todo mundo quer jogar no comercial e quer subir e fazer o seu nome no comercial, vai ser incrível, né? Agora que eu estou tendo essa oportunidade, eu subi agora, eu estou dando o melhor de mim para que eu faça o nome comercial e vou distante e faça a minha carreira. Matheus, totou por enquanto, então, o atacante, o camisa 9 do comercial, fez dois gols e agora pode ser uma das peças desse time que encara a Ponte Preta, hein? Na quinta-feira, 10 horas da manhã, Nando. Lá no CT, lá de Ponte Preta, no Jardim Olina, lá. As margens da rodovia Anhanguera. Claro que não vai ser contra o time titular da Ponte Preta, porque a Ponte vai jogar no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, né? Rodada de quarta-feira. E na quinta, evidentemente, serão os jogadores que não atuaram ou que vêm atuando pouco, né? Pela equipe da Ponte Preta. Mas não importa, é Série A de Campeonato Brasileiro, os jogadores que compõem o elenco são jogadores de nível de Série A de Campeonato Brasileiro. E um confronto como esse é muito bom, independente de resultado, viu, gente? Se perder, se ganhar, que se dane. O legal é você saber como é que o teu time se comporta jogando contra atletas, né? Um time formado por atletas de um nível superior, bastante superior, e como é que o seu time se comporta sendo atacado, atacando, buscando espaço onde não existe. Enfim, jogo treino serve para isso. Para o treinador observar ponto fraco, ponto forte, não é? Valorizar o ponto forte só um pouquinho e pegar no pé do ponto fraco para poder, não é? Deixar o time equilibrado. Agora a gente vai conferir as ofertas do Supermercado Canezinho. A semana começa com várias ofertas lá no Supermercado Canezinho. No açougue, então, nem se fala. Muitas ofertas é só passar. São duas lojas na Avenida Portugal e também lá no Jardim Palmares. Você encontra café caboclo, a vácuo, 500 gramas, R$ 6,79 cada. Também tem o refrigerante Coca-Cola Pet 2 litros, mais 250 ml, grátis R$ 5,39. Filé de peito de frango, pacote congelado R$ 7,98. O quilo. Tem também a cerveja Heineken, 355 ml Long Neck, R$ 3,39 cada. E o refrigerante Pepsi-Cola Pet 2 litros, R$ 2,99 cada. Tem a cerveja Skol Brahma, 300 ml retornável, R$ 1,39. O Supermercado Canezinho aceita todos os cartões de crédito, débito e tickets. Duas lojas, na Avenida Portugal 2000 e na Virgília de Carvalho Neves Neto, R$ 8,51. Lá no Jardim Palmares, Supermercado Canezinho. E a gente tem um intervalo na volta mais do Pantera, que enfrenta o Guaratinguetá. Hoje é noite. Ih, a patroa tá ligando. Ainda bem que você tem suas bolas. Ô Marcelo. Tá com medinho. Atende logo. E ó, fala que tá no bar com os amigos. Será? Mas eu vou levar bronca. Você é um homem ou um pastel de palmito? Pastel de palmito. Atende. Alô? Tô no bar com a galera. Não tem problema? Pensar como homem não é perfeito, mas é isso que nos torna incríveis. Você é o cara, você é o Kaiser. Se beber, não dirija. Completo polo de artigos esportivos e academia pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. A Vila Contabilidade está pronta para cuidar da sua empresa. Nossos profissionais são treinados e capacitados para oferecer excelência e qualidade nas áreas contábil, fiscal, legalização de empresas e recursos humanos. As constantes mudanças e criação de novos impostos preocupam os empresários. A Vila Contabilidade está atenta a estas mudanças para proteger você e sua empresa. Venha nos conhecer. Estamos prontos para atendê-lo. Amador Bueno 1390. Telefone 3514-8110. Você pediu e a independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com prensa de 2015. Acredite! A partir de 39,990. Isso mesmo, a partir de 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia e fazer um test drive no novo Aircross. Só na independência Citroën. O novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto para você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Você quer mais? Todo mundo quer mais. Então faça parte do novo plano odontológico CODEP+. Um plano que reúne diversos benefícios em um só. A partir de 22,90, você pode ter além do melhor plano odontológico, seguro de vida, auxílio funeral, assistência auto, assistência residencial e aconselhamento médico. Tudo isso por tão pouco é para que você sorria mais, com mais segurança e comodidade. Novo plano CODEP Dental Mais. Ligue 0163512 9550. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Eletronarras, comércio de materiais elétricos. Eletronarras, tem tudo em iluminação residencial, predial e industrial. Eletronarras, nome forte, preços baixos. Eletronarras, ligada em você. Eletronarras, na rua Roque Nacarato 81 Ribeirão Preto. Telefone 1636301818. Eletronarras, ligada em você. O volante Rodrigo Tizem, do Botafogo, falou sobre a partida de logo mais contra o Guaratinguetá. A responsabilidade nossa é muito grande nesse jogo, apesar do Guaratinguetá não ter pontuado ainda. Mas nós respeitamos muito a equipe deles. E eu acho que esses são os jogos mais perigosos. Porque se a gente entrar disperso num jogo desse, pode acabar se complicando. Então, acho que concentração e foco nesse jogo é o fator principal. O mais importante de tudo é estar pontuando. E em casa, a vitória é a única coisa que interessa. Acho que a circunstância do jogo, às vezes, faz com que a gente tenha um pouco de mais liberdade de chegar próximo à área e de estar finalizando. E a questão de falta de cartões, eu acho que é com o tempo. A gente vai amadurecendo, vai aprendendo. E você fica mais preparado em cada lance para entrar com mais cuidado. E chegar firme na jogada, roubar a bola sem fazer falta. Então, isso aí eu acho que é com o tempo que a gente vai aprendendo. É um jogo perigoso. Com certeza, a equipe deles vai vir aí muito motivada para poder tirar o time daquela situação. E cabe a nós estar muito concentrados e muito focados nesse jogo aí para não ser surpreendidos. A gente, comissão técnica e jogadores aqui, é todo mundo pé no chão. A gente sabe da dificuldade do jogo. O jogo contra o Português, o 5x0, foi um resultado que nós construímos durante a partida. E eu acho que tem que ser assim contra o Guaratinguetá também. Mas a gente não prioriza a goleada. Se acontecer, beleza. Mas o foco principal, o resultado principal é a vitória. O pessoal está acostumado a jogar na sexta, no sábado, no domingo. Então, na segunda é um jogo que um dia o pessoal não está acostumado a jogar. Mas eu acho que isso aí não vai interferir em nada, não. É esquisito o jogo de segunda-feira mesmo, né? É estranho, né? Meu Deus do céu. Completamente diferente, né? Foge do padrão, do final de semana, do domingo, do sábado. Até da sexta-feira, né? Segunda-feira, oito horas da noite, eu particularmente já estaria dormindo. É. Bom, mas enfim, pode ser diferente para a gente. O jogador não tem que mudar nada. É um dia como outro qualquer, se teria que jogar no domingo, vai jogar de noite. Ah, mas como se fosse um jogo de quarta-feira, né? O importante é a seriedade e o respeito com que os atletas e a comissão técnica do Botafogo estão tratando essa partida tão importante, né? Para não distanciar ali do primeiro colocado, que é o Guarani. É importante, fundamentalmente importante até para preparar para o próximo jogo, que é contra a Juventude. Aqui em Ribeirão Preto também, né? E a gente lembra mais uma vez, esse jogo com transmissão da 79, a partir das seis horas ali já começa um bate-papo, o Nando Medeiros, o Rocha, comigo também, na Rádio 79, está saindo do trabalho, liga na 79 aí que você fique informado aí do pré-jogo entre Botafogo e Guaratinguetá. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente retorna amanhã com mais informações da dupla Come Fogo. Um grande abraço a todos. Fui! Música Música